Oi, eu sou a Danones e esse é o meu canal. Vou ter mais um vídeo de inspirações e tutoriais com retalhos. Então, assiste esse vídeo até o final para não perder nada. As tutoriais, como sempre, estão no final do vídeo. Lembrando que as imagens eu peguei no Pinterest e no meu Instagram de inspirações, deixo todas as imagens salvas lá. O link está na descrição. Vamos lá. Eu quis começar por esses shortinhos, porque agora está começando o calor, né? Então, dá para você fazer esses shortinhos, tanto para vender como para presentear, ou então para você mesmo. Aqui parece ser feito de moletom, mas dá para fazer também com tipo uma malha mais levezinha. Ou então, outros tecidos. Aí, é só você usar a sua imaginação. Essas duas... Aqui, mais ideias, ó. Com jeans, com retalhos de jeans. Aqui no outro lado, com outro tecido, olha, com aquele bolsinho cargo, que eu não ensinei em um vídeo. No vídeo da saia cargo, eu fiz um bolsinho mais ou menos parecido com esse. E no canal também tem roupas, tem sainhas que eu fiz com retalhos jeans. É só você procurar na playlist de retalhos, que tem muita coisa que eu já fiz no canal. Essa primeira sainha é de uma marca que estava vendendo... Olha como as costuras embaixo estão mal feitas. Mas ela ficou muito bonitinha. Dá para fazer até com shortinho para usar na academia, para fazer para vender em academia. Mais um shortinho com retalhos. Aqui, conjuntinhos. Dá para fazer também conjuntinhos de tops, com shortzinho. Olha, agora no verão vai bombar esses conjuntinhos. Então, faça. Faça mesmo para vender. No próximo ano, 2024, eu quero falar muito sobre como ganhar dinheiro com internet, com costura. Então, eu estou estudando muito isso. É isso. Aqui, mais ideias. Shortinho, conjuntinho com retalhos. Aqui, calças. Dá para fazer também calças. Eu vi até calças sociais. Acho que coloquei mais na frente. O margem, dá para fazer até calça social. Reaproveitando retalhos. Eu vou pesquisar. Não sei, mas... Algumas inscritas no canal me falaram que elas pegam retalho no braz. Não sei como funciona se pega grátis ou se elas pagam. Ainda não descobri como funciona isso. Vou pesquisar direitinho. Depois eu repasso para vocês. Aqui, mais ideias de calça, de conjunto, de moletom com retalho. Essa já você faz mais lá quando está terminando o inverno. Mas esse topzinho dá para fazer de boa. Olha, esse outro do outro lado. E dá para fazer também costurando a... Fazendo a costurinha para fora. Agora, se você tiver um bom overlock, você manda ajustar para fazer a costurinha bem fina da overlock. E dá para fazer as costurinhas por fora. Olha, como essa segunda blusa aqui, que as costuras são feitas para fora. No canal eu fiz uma blusinha assim, só que a minha overlock já estava ruim. Aí as costuras ficaram um pouquinho feias. E também você tem que diminuir ela bem pequenininha. Para fazer só esse tipo de acabamento. Foi assim que me explicaram quando eu fazia curso de costura. Olha, essa primeira está linda também, com as costurinhas para fora. E dá para fazer também, já que tinha jeans. Eu nunca achei, sinceramente, eu nunca achei retalho os jeans para comprar coloridos. Eu acho em tonalidade diferente, mas colorido assim, tipo rosa, amarelo, essas cores aí eu nunca achei. Talvez você teria que comprar o retalho. Aqui camisas. Dá para fazer camisas. Dá para fazer casaquinho. Esse casaquinho da direita está muito bonitinho. Aí, ele está lindo. Aí a calça era normal, a calça não era de retalho. Aí ele está lindo também. A camisa também dá para fazer com retalhos de... Como se chama aquele tecido que faz camisa? Na ponta da língua. Na hora que eu lembrar eu digo. Aqui, mais ideia de camisa. Essa está linda. Aí essa calça era social também. A calça não tinha detalhes. Aí dá até para fazer variando, porque às vezes você quer um conjunto, mas você não quer usar a cor toda. Só a mesma cor você quer. Então, dá para colocar uns pedacinhos lá até para variar a peça, para deixar ela mais bonita. Olha, essa chamise está muito linda. Aqui é a parte das costas da chamise. Rosa nas costas e na frente colocou um tecido estampado. Ela está linda. Essa ideia também é boa para aumentar o comprimento, que às vezes as pessoas me pedem. Como aumentar o comprimento de chamise? Olha aqui, dá para você colocar uns detalhes nela, cortar. Olha aqui, essa primeira também está linda. Com esses tecidos mais geográficos, com esses cortes mais geográficos. E aqui na direita um topzinho simples para fazer. Dá para fazer com pequenos pedaços de retalho. Olha, esse aqui está lindo também. Dá para fazer até saia longa. Eu vou mostrar umas saias também. Está muito bonito esse top. E ele é bem facinho de fazer. E eu adoro calça. Estou adorando usar calça ou pantalona. Antes eu não gostava, mas agora estou gostando bastante. Uma coisa, se for fazer para vender, capricha no acabamento. Que diferencia uma roupa de marca boa para uma roupa de marca mais ou menos. Às vezes nem o tecido, às vezes é o acabamento. Eu ganhei um conjunto de linho que por dentro era perfeito. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo. Perfeito o acabamento de dentro. Essas saias aqui estão lindas também. Esse conjunto está perfeito. Tem uma moça que eu sigo lá no Instagram que faz umas peças que parecem obras de arte. Ela faz esses recortes assim, esses mais geográficos. Então, fica parecendo uma obra de arte. Esse topzinho está bem simples, mas também está bem bonito. O que destacou foi esses recortes. Aqui, macacão. Agora está em alta a manga, uma manga só, né? Aí tem um macacãozinho com a manga só, com as perninhas mais folgadas e outro macacão longo. Está lindo. Eu prefiro o primeiro. Não sei se eu gosto tanto de manga só, mas o primeiro está perfeito. Dá para fazer até mais curtinho. Então, no lugar de fazer macacão, eu vou fazer uma saia. Aqui, vestidinhos. No canal eu tenho um vídeo só dando inspirações e mostrando tutoriais também de vestidinhos de retalhos. Eu já fiz vários vestidinhos de retalhos, tanto curto como longo. No canal de modelos diferentes, com manguinha, sem manguinha. Então, olha na minha playlist. Eu vou deixar o link nos comentários da minha playlist de retalhos. Que mais ideia de vestidinho? Eu adoro esse vestidinho da primeira imagem. Eu chamo de jovem senhora. Esse vestidinho mais folgadinho. E eu gosto, porque às vezes você está com pressa, quer sair. Você coloca um vestidinho desse, coloca um chinelinho, uma sandalinha. Pronto, está arrumado. Aqui, esse daqui está lindo. Eu já fiz uma quadriculada, assim, ó, de quatro cores. Eu já fiz com uma salope de jeans, mas eu coloquei de jeans, eu coloquei tonalidade diferente. Eu lembro quando eu fui comprar no mercado, no Brachó, eu fiquei olhando assim, eu fui procurando as cores que combinavam. Aqui, mais ideia de saias, de retalhos. Aqui, quando você for fazer esses retalhos, assim, que são menorzinhos, o ideal é que você primeiro emende o retalho, e depois corte. Fica mais fácil. Você emenda tudo, faz um tecido grande e depois corta. Eu acho que é mais fácil do que você ir emendando. Mas eu vou mostrar no meu tutorial, que eu fiz diferente. Eu fui emendando assim, eu fui cortando já, e depois emendando. Aqui, essa blusinha está linda. Essa saia transpassada na segunda imagem está linda também. E essa blusinha toda quadriculadinha. Deve ser bem difícil. Como eu disse, é mais fácil você emendar todos os pedacinhos, depois cortar, do que eu vou fazer na peça. Olha, mais ideia de calça. Está linda essa primeira, essa calça, né? Meio pantalona, cós alto. E com tecido leve. Porque quando você faz muito emendo, o tecido acaba ficando um pouquinho mais duro. Então, o ideal é fazer com tecido mais leve. Uma malha, um viscose, sei lá. Um crepe. Olha, está linda a segunda. A segunda está perfeita. Aí, eles fazem de uma maneira que fica tão perfeita, que fica parecendo que é a estampa. Naquele vídeo que eu mostrei o desfile da Dolce & Gabbana, todo em patchwork, todo em retalhos. Eu mostrei muito. Fica bem evidente isso. Olha aqui, essa ideia de calça, como não deu para colocar tudo na imagem, eu coloquei as pernas do outro lado. Essa ideia também que eu gosto de mostrar para vocês como inspiração para aumentar o comprimento. Às vezes, você tem uma calça que é curta, você quer aumentar o comprimento, faz esse detalhe assim na parte de baixo. Aqui, mais ideias. Tanto para reaproveitar retalhos, que não dá para... Você quer uma calça e tem pouco retalho, então emenda. Ou então, é aumentar o comprimento. As duas opções ficarem lindas. Tanto aquela com as pernas mais largas, como essa com a perninha mais estreita. Também ficaram muito bonitas. E você acha que as cores não combinam, mas quando você coloca junto, combina sim. Aqui, mais ideias de calças. No caso, aqui, o tecido foi colocado na lateral. Pode ser usado tanto como inspiração para alargar, como também como inspiração para fazer calça com pouco tecido. Outra coisa, eu sempre falo nos meus vídeos, não canso de falar. Quando for fazer roupa com retalho, esquece a história de fio. Você tem que seguir o tecido que tem. Não tem como seguir fio quando você vai trabalhar com retalho, não. Essa blusa aqui também, parece obra de arte. Ela usa retalhos e ela borda também. Ali naquela parte de trás, são bordados. Fica perfeito. Imagina se a pessoa que vai comprar, ela tem noção que ali é uma obra de arte, que ela vai pagar pelo valor realmente que vale aquela peça. Ou ela vai ficar pentechando e diz, ah, é feita de retalho, vai ficar pentechando. Essa é uma coisa que me rebota na costura, que as pessoas não querem pagar o valor que uma peça merece, né? Que mais ideias de blusinhas, ó. Essa tá linha, ela tem um recorte bem diferente. Esses vestidos também com retalhos são lindos. Primeiro tem um zipe na frente. Aí o segundo já são vários pedaços de retalhos. Tá lindo também. Olha, pode ver que o tecido é um pouquinho mais durinho, porque ele fica mais, apesar dele ter um corte vazio, ele fica mais durinho. Aqui, saias. No canal tem um vídeo de inspiração só de saias de retalho. Aqui eu trouxe mais uma. E esse outro vestidinho assimétrico com essa golinha. Essa golinha se chama golinha japonesa, né? Eu conheço por japonês, eu não sei. Como é o nome real, se tem outro nome. Também tá muito perfeitinho esse vestidinho. Tanto, às vezes eu acho que é uma saia, não entendi. Uma saia blusa. Olha, essa daqui também, olha, dá pra fazer. Quer colocar um detalhe diferente, faz um recorte na frente. Aqui a segunda também, com a manguinha japonesa. E essa modelagem mais japonesa também fica muito bonita. Olha, aqui a primeira. Ela começa a fazer tão vestidinho, seguindo esse estilo. A segunda eu faria um pouquinho mais comprida, né? Mas que trouxe só como inspiração. Mas no caso, se eu for fazer isso pra mim, eu faria ela mais compridinha. Tá linda também. Eu adoro roupa com cordão de amarrar, principalmente na alça. Principalmente em cima do ombro. Eu já fiz várias, assim. Que mais ideias dessas blusinhas. Ela tá com uma camisa de uma comprida por baixo. Mas a blusinha é a mesma. Você corta tipo um quadrado e deixa só a abertura ali das mangas. Faz a golinha e pronto. E eu gosto de fazer esse tipo de tecido com aquele tipo de roupa. Com tecido tipo aquele de lenço. Que o caimento fica melhor. Aqui um vestidinho. Deve ser de alguma marca famosa. Eu procurei, não achei qual era a marca. Mas parece muito esse vestidinho que a Dolce & Gabbana mostrou naquele desfile. Olha, ele tá lindo. Eu achei ele bem estilo festa junina. Chique. Eu vou mostrar uma imagem agora que a Ivete Sangalo usou um parecido numa festa. Essa aqui é a segunda imagem da Ivete Sangalo. Ela usou um parecido. Ele tá lindo. Aqui outro vestidinho mais simplesinho. Eu adoro esse vestidinho, sabe? Pra ficar em casa. Pra ficar arrumadinha em casa. Ou então pra ir colocar um chinelinho e ir no mercado. Buscar o filho na escola. Coisinha mais simples. Esse primeiro tá perfeito. Tá lindo demais. Com vários pedacinhos de retalho. O segundo já é bem mais fácil de fazer. Porque ele não tem aquele recorte do primeiro. É só... Eu já mostrei como faz esse vestidinho só. De cava meio americana. Com franquidinho na frente. E eu fiz um assim. Não, um modelo. Não igual a esse. Da parte de cima. Ok. Que esse primeiro tá lindo também. Com vários retalhos. Colocado pra formar uma estampa. A ideia é formar uma estampa. E a segunda, essa coxa de cama. Vou mostrar também coisas pra casa. Teve um tempo atrás que a minha irmã fazia essas coxas de cama. Não com retalho. Ela fazia com tecido mesmo. Com essas saem em volta. Aqui na primeira imagem é uma coxa. Já é uma coxa. Ela é tipo acolchoada mesmo. Dá pra ver que ela é acolchoada. Essa já é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas como eu falei. A minha irmã fazia essas coxas pra vender. Aí ela ficou doente. Nunca mais fez. Mas ela... Mas era linda. Aqui mais ideia de coxa de retalho. Com vários pedacinhos de tecido. Quando eu era criança, minha mãe fazia muito isso. Coxas com retalhos. Antigamente o povo fazia por necessidade mesmo. Hoje em dia é uma obra de arte. Hoje em dia a coxa é até mais cara uma coxa dessas. Então, aqui mais ideias. Essa toalha de mesa tá perfeita. E é fácil de fazer. Você pega quadrados, retângulos de tecido, de retalhos. E depois faz crochê em volta. Eu tava pensando. Se eu não tiver crochê, eu posso usar até renda. Tipo assim, comprar uma rendinha mais barata que renda. E coloca ali em volta. Deve ficar bonito também. Tapetes. Eu comprei. Eu comprei aqueles... Porque era uma coisa que você compra pra fazer tapete. Você coloca por baixo do tapete. Ele não fica deslizando. Eu comprei que eu queria fazer um tapete de tirinhas. E eu nunca fiz. Até porque eu ainda não consegui retalho suficiente. Porque todos os retalhos que eu uso, eu preciso comprar. E acabou não sobrando tantos pedaços quando eu uso. Mas eu tô juntando os pedacinhos pra fazer um tapete de tirinhas. Aqui, ó. Mais ideias pra cobrir. Tem uma moça que eu já vi um vídeo dela. Alguns vídeos dela na internet. Eu não sigo mais. Eu já vi. Acho que se chama a minha moda digital. Que ela cobriu um sofá com um pedaço de retalho jeans. O meu sofá tá querendo cobrir. Mas eu ainda não sei. Porque eu não quero um tecido que suje. Tanto que me mostre a sujeira. Aqui, olha. É... Pagework. Nem almofadas. Sempre feito com retalhos. Tá muito bonita. Todas as duas. Essa... Pagework. Eu acho uma arte também. Eu acho bem difícil de fazer. Eu nunca tentei fazer. Eu trouxe como inspiração. Esse daqui também eu já vi na internet. Algumas pessoas fazendo. Vídeos de tutoriais. Que são cestos. Dá pra fazer tudo. Eu vi uma que era um cestinho de pão. Que a moça fez pra ler um cestinho de pão. Que era tão lindo. Eu, sinceramente, nunca tentei. Mas eu acredito que não seja tão difícil. Já que tem tantos vídeos de tutoriais no YouTube. No Instagram. No TikTok, né? Costinas. Olha que legal essa ideia de costina com retalhos. Acho que a casa tem que ser uma casa bem alegre, né? Bem... Com personalidade. Pra colocar uma costina dessa e sustentar. Eu acho que eu faria de boa uma. Pra fazer uma... Acho que... A minha casa é bem colorida. Mas a minha casa tem mais rosa. Um de qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Então, daria de boa. Essa aqui com as tiras de retalho na... Na vestical. Tá linda também. Eu gostei mais dessa. Que é a cor de quadradinho. Aqui, ó. Dá pra forrar almofadas pra colocar em cadeia. Em sofá. Esse é aquele sofá. Aqueles que saem as almofadas. Dá pra forrar as almofadas, ó. Fica legal também. Aqui não podia faltar eco bags, né? Aquelas bolsas de... Eu adoro fazer essas bolsas. Sabe pra quê? Pra presentear. Tipo, você vai fazer uma festinha em casa. Aí você presenteia. Eu quero presentear as pessoas. Faz umas bolsinhas dessas pra presentear. As pessoas assim. Até pra dar um pouco mais de consciência ecológica pras pessoas, né? Eu adoro fazer essas bolsinhas. Eu nunca mais fiz, mas eu adorava fazer. É isso. Eu vou ficando por aqui com as inspirações. Agora eu vou mostrar pra vocês as tutoriais que eu fiz no canal. São blusinhas simples que eu fiz com um pedaço de retalho. No canal tem muitas outras blusas. A gente tem umas 20 blusas que eu fiz só de retalhos no canal. Agora eu vou mostrar o que eu fiz com pedacinhos de retalho. Eu comecei por essa daqui, ó. Eu medi ali a blusinha no meu corpo. Aí eu queria fazê-la tipo tomara... Como se fosse tomara que caia, mas de alcinha. Tipo, o princípio dela era tomara que caia. Depois eu coloquei uma alça. Então eu peguei vários pedacinhos de retalhos finos, ó. Tipo três marias. Aí eu fui medindo aqui as tiras que eu tinha. Aí minha intenção não era combinar cores. Minha intenção era combinar os pedaços. Ó, eu pronto ali, tá? Aí eu... Como a Três Maria tem que ficar um menor, outro maior, outro bem maior. Então eu fui vendo ali as tiras que eu tinha. Esses retalhos foram... Sobra de um vestido que eu fiz. Ó, pronto. Cortei. Agora eu vou só... Passei uma costurinha lá em cima. Fechei as laterais. Ó, fechei as laterais. Agora eu vou franzir e colocar. E fiz cordão isso aí pra fazer as alças. Ó, fiz dois... Ah, fiz quatro cordões. Um de cada lado pra amarrar em cima do ombro. Como eu disse, adoro fazer essas blusinhas pra usar em casa, pra usar em... Tipo, em saídinhas rápidas. Ó, pronto. Dá pra fazer... Dá pra seguir nesse esquema. Dá pra fazer até embaixo. Até transformar num vestido, ó. Pronto. Nesse tempo eu não mostrava no corpo. Eu não mostrava... Eu mostrava no manequim. Era no início do canal. Aí tá aí a blusinha que eu fiz. Bem simples de fazer. Mais uma. Olha, eu peguei outra blusinha que eu já tinha pra seguir como... Pra tirar o molde por ela. Aí, segui ali... As laterais... As... Sim, as laterais da blusa. Depois eu vou colocar uma parte no meio. Aí tem esse pedacinho de uma saia que eu fiz. Aí eu vou cortar ali a parte do decote da frente. Ah, não. Aquela parte que eu cortei primeiro era as costas. Agora eu tô cortando na frente. Aí de um lado. Agora eu vou cortar o outro lado. Ó, ali vai ser a frente. Confesso que essa blusinha eu não gostei muito do que eu fiz ela no meio. Depois eu coloquei um franzidinho. Eu não gostei muito dela. Aí eu vou emendar ali pra fazer a... A alça. Sempre me dando retalhozinho. Por isso que eu disse, não tem como você se preocupar com o fio quando você tá cortando o retalho. Porque você usa o que tem. Aí no meio eu coloquei um tiste dobrado. Aí ali eu fiz um cordãozinho. Aí passei aquelas três costuras. Uma no meio, outra... Aí já tinha das laterais, né? Pra poder passar o cordãozinho por dentro. Aí eu fazendo ali acabamento do ombro. Aí ficou assim. Hoje eu faria diferente. Eu faria ela toda de uma cor normal, na frente. Então eu unia esses dois pedaços. Não tinha tecido suficiente. Unia esse pedaço na frente. E coloca um tecido nas laterais. Pra largar as laterais. Esse cordãozinho eu poderia colocar ele nas laterais. Mas na frente eu não gostei muito. Então eu fiz todo o acabamento. Dobri pra dentro. Só dobri pra dentro e virei. Dobri pra dentro e passei uma costurinha. Aí esse é o resultado final da blusa. Nessa época eu não tinha o overlock. Pode ver o acabamento com o overlock. Agora eu fiz o cordãozinho, ó. Aí vou passar. Pronto. Aí, sei lá. Não acho que ela ficou com carinha de pobre. Eu acho que ela fica mais arrumadinha. Por isso eu não colocaria esse cordão no meio. Ou talvez eu colocaria nas laterais. Eu nem colocaria esse cordão. Aqui as costas. Regata de retalho. Essa regata eu adoro. Ó, eu peguei essa blusinha aqui. Aí ela tem a parte das costas mais estreitinha ali em cima. Aí eu vesti e marquei até... Vixe, ela é o contrário. Eu marquei até onde eu queria que fosse a blusa. Porque eu queria essa cava aí na frente. Ó. Aí eu fui pegando vários pedacinhos de retalho também, ó. Que eu tinha. Aí eu fui montando pra fazer a blusa. Aí eu fui cortando, ó. Já fui montando e cortando. Ó. Pegando as tirinhas e já cortando. Como eu disse, dá pra você cortar as tirinhas, fazer um tecido grande e depois cortar. Porque assim fica mais difícil. Mas não é tão difícil assim, não. Porque se eu conseguir fazer, e aqui tá bem no começo do canal, que eu não tinha nada de experiência, ó. E deu certo. Imagina pra vocês que estão mais desenrolados do que eu. Aí cortei ali a tira pra ficar... Pra as tiras ficarem mais ou menos da mesma largura. Ó. E cortei ali a cavinha. E aí mais uma tirinha ali. Aí a mesma coisa que eu fiz na frente, eu fiz atrás. Ó. Pronto. Cortei aqui. Aqui é um lado. Não lembro se é a frente ou a trás, ó. Fiz a cavinha como eu queria. E aí agora eu cortei o outro lado. Ó. Usei outras cores diferentes, adernei as cores ali. Pronto. Agora eu vou passar as costurinhas. Eu vou unir, ó. E costurei por fora. Com a overlock. Aí meu overlock tinha um ponto muito grande. Ela não... Não ficou muito bom as costuras. Mas... Mas... Mas eu... Ficou ousável. Olha, aí ficou assim. Eu tenho alguns vídeos que eu passo vestindo ela. Não lembro aqui. Ah, aqui eu coloquei só no manequim. Mas eu tenho vídeos que eu mostro usando ela. Usando ela em... Tipo assim, quando eu falo em alguns vídeos, eu mostro eu com ela. Acho que eu nunca mais usei ela. Vou procurar pra mim usar ela. Porque agora tá inverno aqui, ó. É meio difícil. Mas eu vou procurar usar ela pra mostrar pra vocês. Em alguma... Em alguma foto no... Na boa comunidade. É isso. Ó. O passo a passo detalhe de cada peça, você encontra na playlist de blusas. E também na playlist de retalhos. É... A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de comentar, curtir. E se a gente não gravar mais nenhum vídeo, feliz ano novo. Tchau, tchau.